Galo Cantou Vou-me embora desse mundo de ilusão Quem me vê sorrir, não há de me ver chorar Vou-me embora desse mundo de ilusão Quem me vê sorrir, não há de me ver chorar Flechas sorrateiras, cheias de veneno Querem atingir o meu coração Mas o meu amor, sempre tão sereno Serve de escudo pra qualquer ingratidão Galo Cantou Galo Cantou As quatro da manhã Céu azulou Na linha do mar Vou-me embora desse mundo de ilusão Quem me vê sorrir, não há de me ver chorar Vou-me embora desse mundo de ilusão Quem me vê sorrir, não há de me ver chorar Flechas sorrateiras, cheias de veneno Querem atingir o meu coração Mas o meu amor, sempre tão sereno Serve de escudo pra qualquer ingratidão Galo Cantou Galo Cantou Galo Cantou As quatro da manhã Céu azulou Na linha do mar Vou-me embora desse mundo de ilusão Quem me vê sorrir, não há de me ver chorar Vou-me embora desse mundo de ilusão Quem me vê sorrir, não há de me ver chorar Música Legenda Adriana Zanotto